Tudo bem? Olha só o golinho aqui, tudo bem? Senhor vereador Zé Maria Rodrigues, tudo bem? Tudo bem. Está chegando agora, o senhor está assinando aqui a graficha de se chamar, né? Aqui é um coffee break. Pois é, vamos lá, vamos acompanhando o vereador Zé Maria Rodrigues aqui. Zé Maria Ribeiro, né? Olha só, aqui já está assinando. Vamos lá, vamos acompanhar aqui o vereador, ele vai cumprimentando aqui o pessoal, vai dando boa noite aqui. E aí, Aline, beleza? Bem-vindo, viu? Pois é, vamos lá, vamos acompanhando o nobre vereador aqui, Zé Maria. Oi, Sancho. Tudo bem? Opa! Aliante. O pessoal deve estar em reunião. Aí depois faça uma ediçãozinha, fica legal. Beleza. Vai lá, o meu vereador Zé Maria chegou aqui. Deixa eu gravar ele cumprimentando aqui as pessoas. Aqui o vereador Zé Maria cumprimentando aqui o... Cumprimentando aqui também, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Cumprimentando aqui todo mundo. Obrigado, fica com Deus. Tem projeto, tem coisa boa aí pela frente? Muita coisa boa aí, viu? Daqui a pouco você vai ver, viu? Obrigado, fica com Deus. É, vereador Zé Maria Ribeiro, fica com Deus. Obrigado, presidente Hamilton, fica com Deus. Um abraço. Obrigado. Tchau.